Sabor e praticidade é com a Salivari e a Salivari produz pratos congelados, super nutritivos, super balanceados e com aquele gostinho caseiro. A Salivari tem resolvido os meus problemas nesse momento de quarentena, porque eu tenho um almoço prontinho, super caprichado, que vem com acompanhamento e que precisa só de oito minutinhos de micro-ondas e o almoço parece que foi feito na hora. Entre no Insta da Salivari, conheça o cardápio, tem cardápio fit também, cardápio light e peça uma das delícias da Salivari, faça um estoquezinho em casa, aquela sopinha também maravilhosa, os cremezinhos da Salivari também são incríveis e resolva todos os problemas de cozinha. Oito minutinhos só de micro-ondas é com Salivari.